Oi pessoal, continuando aqui com mais um vídeo, eu já mostrei os meus presentes de férias pro Ricardo, já mostrei os presentes da minha mãe pro Ricardo, né? E aqui os mimos, né? Presentinho do vovô Dedé, né? O meu pai, Hermógenes, pro Ricardo e também uma coisinha pra mim. Gente, tá frio, né? Aqui em Curitiba, como todo mundo sabe. E todo mundo sabe que aqui no frio, né? A pessoa tem que se agasalhar, cuidar do redobrado. Todo mundo aí você vê em hospitais, postos de saúde, adultos, crianças, idosos, todo mundo resfriado, doente, né? Com gripe. É uma coisa normal em lugar frio e claro, quem tem alergia ao frio, disse o imunologista do Ricardo, quem tem alergia ao frio tem que dobrar os cuidados, né? Então, se todo mundo tem que se agasalhar quando o tempo tá frio, uma pessoa que tem alergia tem que se agasalhar ainda mais. Se a pessoa tem que evitar, normal, no tempo frio, ninguém vai ficar marcando bobeira na rua, passando frio à toa, né? Ou mal agasalhado, pegando vento, pegando frio, ficando em pracinha, em parque. Então, como ele deu esse exemplo. Se a pessoa tem facilidade de ter problemas de garganta, né? De ter essa alergia ao frio, a pessoa, o normal, a pessoa tem que evitar isso no frio, uma pessoa que tem alergia ao frio tem que evitar mais ainda. Então, é como também em tempo quente, evitar mormarço e tudo mais, pra evitar ficar com dor de garganta e essas coisas. Então, o Ricardo, como vocês sabem, eu sempre compro, eu vejo toca pra ele, luva, essas coisas, cachecol, eu tô comprando. E meu pai também trouxe pro Ricardo, meu pai comprou um igual pra ele, né? Meu pai usa pra quando vai fazer caminhada, meu pai sempre teve muita facilidade de ter problema dor de ouvido, né? E eu também, né? Então, eu já puxei pro meu pai. E o Ricardo também, que tem essa alergia ao frio, essa facilidade de ter problema de garganta, dor de ouvido, essas coisas. Tem que cuidar mais, né? Então, meu pai comprou pra ele, comprou também um menor pro Ricardo, né? Que é essa toquinha, estilo Chaves, né? Mas não é do Chaves, é claro, mas é estilo, porque cobre aqui, né, gente? E é 100% couro e 100% pele de cordeiro. Então, é bem quentinho mesmo, né, gente? Vai durar muito tempo isso, né? E, justamente pra proteger, né, nesse inverno, proteger do frio. Mesmo que a pessoa não vai ficar em pracinha, em parque, essas coisas. Porque eu não levo o Ricardo pra esse tipo de passeio em tempo frio, né? Tudo tem sua hora, seu tempo. Eu levo ele pra parquinho e tudo. Mas, quando o tempo tá bom, né, gente? Que tá calor, tem sol, mas não que ele vai ficar exposto ao sol, né? Eu pego nos horários certos, fico numa sombra. Então, assim, evita expor demais. Claro que ele toma banho de sol, né? Ele pega sol, mas de tudo de forma moderada, né, gente? E não que vá ficar, ah, ele vai usar isso aqui porque ele vai ficar passando maior frio na rua. Não. Pra usar mesmo normal. Mesmo sem ficar exposto no vento, na chuva, na garoa e tudo mais. Não vai ficar exposto a isso, mas ele está bem agasalhado. Porque até dentro de casa a pessoa sente frio, né, gente? Aqui no sul, né? Mas, claro, não que ele vá precisar ficar em casa com isso aqui. Mas, quando sair, né, que vai botar a cara fora. Porque, querendo ou não, a pessoa bota a cara fora, né, gente? Por mais que entre, saia de casa, da garagem de casa e vá pra algum lugar. Na hora de sair, né, botar a cara na rua. Ela pega, né, aquela mudança de temperatura. Então, está agasalhado. E, então, meu pai comprou pro Ricardo, né? Comprou um pra ele também. E o Ricardo amou, né, gente? Ele vai usar bastante. E, como disse a minha amiga, né? O filho dela também tem a mesma alergia ao frio, né? Que ela levou também pro imunologista. E, assim, como o imunologista falou pra ela, que ela me contou, falou, o imunologista também do Ricardo falou pra mim, que quem tem alergia ao frio, né, principalmente crianças idosas, que, o normal, crianças idosas sofrem mais com o tempo frio, quem tem essa alergia ao frio tem que ter esses cuidados a mais, né? É um problema comum, mas que a pessoa leva uma vida normal, não é um problema, né, gente? É um problema que você tem que só dobrar os cuidados. Então, evita sol, né, excesso de sol, evita ficar no vento, evita pegar garoa, fica em pracinha, parque, quando o tempo tá frio. E sempre muito bem agasalhado, não ficar de meia, né, pé no chão. Como tem muita criança aí que tem mania de tirar a meia, né? Então, eu vejo coleguinhas do Ricardo que fazem isso e as mães, ai, eu pego no pé porque não pode um negócio desse. E, realmente, né, tem que cuidar. Como eu cuido aqui com o Ricardo, ele não fica de pé no chão, nem de meia, né, gente? Ele fica com meia, sempre com pantufo ou sapatinho, ou então bota, né, que ele gosta também. Mas sempre com o pé bem quentinho, com bastante roupa, bem agasalhado. E como a minha amiga tava falando, né, nossa, Regiane, meu filho ficou tão bom agora nas férias. E o Ricardo também, né, gente? Porque, como o imunologista falou, as crianças que têm facilidade de ter, né, problema de garganta, que têm alergia ao frio, é... Quando estão estudando, as coisas pioram por quê? Porque vai ter contato com outras crianças. Então, essas outras crianças, às vezes, vão pra escola um pouco gripadinhas, porque os pais têm que levar, porque vão trabalhar. Então, assim, acaba ficando mais disposto, mais vulnerável. Então, o Ricardo, por exemplo, graças a Deus, ficou 100% nessas férias. Nossa, melhorou total, gente. Total. Não teve um resfriado sequer, nem coriza, nem nada, sabe? Graças a Deus, assim, eu sempre mantenho os cuidados, né, dele o ano inteiro, né, assim, mas, claro, como ele vai pra escola, não tem como, né, gente? Tem os funcionários que, às vezes, estão gripados, que eu já presenciei, pais, né, de outras crianças que a gente vê ali. Então, se os pais estão gripados, vai passar pros filhos. Os filhos também vão passar pros crianças. Então, não tem como botar numa bolha, né? Então, quando tá estudando, realmente fica mais vulnerável. E o Ricardo, como ficou aqui, mais com as pessoas da casa, que não estão gripadas, e fez passeios saudáveis, assim, que ele não ficou exposto. Então, eu não levei pra parquinho, pra pracinha, em tempo frio, né, gente? E, como saiu até no jornal, esse veranico, né, essa semana boa que a gente teve aqui, tá frio, mas não tava tão frio, vai acabar. Então, e justamente, vai acabar agora, né, vai começar o frio pesado de novo, e justamente, vai começar as aulas de novo. Então, mais um motivo pras crianças ficarem vulneráveis a voltar a ter problemas, né? Mas, graças a Deus, nesses 16 dias, né, de férias, o Ricardo, gente, nossa, graças a Deus, não teve, não espirrou, não tossiu, não teve febre, e, nossa, 100% total, né, graças a Deus. E, claro, os cuidados continuam, né? Mas, claro, como não fica só com a gente, né, vai ter contato com outras pessoas, com outros colegas e tudo mais, não tem como, né? Vai acabar pegando gripe, ainda mais que vai esfriar mais, né, pra próxima semana. Então, não tem como fugir. Mas, é isso, sempre cuidar com as crianças, né? Crianças e idosos são os que mais sofrem, E, não só as crianças e idosos, mas os adultos também, se cuidar, né, gente? Então, é isso. Ah, e o que eu ganhei do meu pai, né? Essa blusa aqui de frio, gente, de lã, que eu adorei, né? Adoro cinza, cinza com branco, assim, branco meio bege, branco, né? Mais pra bege. E, quentinha, só pra usar agora, né? Então, obrigado, pai. Obrigada também pelo mimo do Ricardo, né? Então, é isso, gente. Bora todo mundo se agasalhar, né? Pro frio. Tchau, tchau. Um grande beijo e até o próximo vídeo.